Vamos picar lá? Não. Tem que laçar. Laçar e trazer aqui e deixar a minha boca. Traz ela e laça aqui dentro. Eu acho que não sei se vai tá bom pra furar. Mas olha isso aqui, não laço, tia. Pelo amor de Deus. Ô pai, tu olhando não dá pra saber se tá bom pra furar ou não. Tem que só parpar. Tem que parpar. Tem que parpar. Não tá. Não dá pra parpar. Meu Deus do céu. Ele vai laçar o filhotinho. Não, mas é pra chamar o Erso aqui que ele vai lá. É, é, é. Eu já vou ter que deixar lá o negócio do... Quer ver? Bem ligeirinho, pai. Pra não sujar essa roupa do Macari. Que é essa do Macari. Vamos, vamos, vamos. Chuveiro, tá de pé. Chuveiro, tá de pé. O rio também. Vai laçar ela. Só que eu acho melhor se eles ficarem aí pra fora.